Rapaziada, aprenda de estrangeiro, pra festejar e alegrar toda a nação. Rapaziada, aprenda de estrangeiro, pra festejar e alegrar toda a nação. Rapaziada, aprenda de estrangeiro, pra festejar e alegrar toda a nação. Rapaziada, aprenda de estrangeiro, pra festejar e alegrar toda a nação. Rapaziada, aprenda de estrangeiro, pra festejar e alegrar toda a nação. Rapaziada, aprenda de estrangeiro, pra festejar e alegrar toda a nação. Rapaziada, aprenda de estrangeiro, pra festejar e alegrar toda a nação. Rapaziada, aprenda de estrangeiro, pra festejar e alegrar toda a nação. Rapaziada, aprenda de estrangeiro, pra festejar e alegrar toda a nação. Rapaziada, aprenda de estrangeiro, pra festejar e alegrar toda a nação. Rapaziada, aprenda de estrangeiro, pra festejar e alegrar toda a nação. Rapaziada, aprenda de estrangeiro, pra festejar e alegrar toda a nação.